Música Será que as autoridades russas agora temem uma invasão de seu próprio território? Imagens mostram que estão fortificando uma parte de sua fronteira com a Ucrânia. No entanto, especialistas apontam que o objetivo provável é mais propagandístico do que prático. Música O governador da região de Belgorod, na Rússia, compartilhou fotos na terça-feira de uma linha de fortificação de terra que está sendo construída ao longo da fronteira Rússia-Ucrânia, na área. O dia de trabalho começou com uma inspeção da construção da linha de segurança, com o meu vice, Vladimir Bazarov, escreveu ao governador Vyacheslav Gladikov, no Telegram. No dia anterior, Gladikov disse em uma coletiva de imprensa que as fortificações da fronteira estavam sendo construídas devido ao que ele alegou serem bombardeios e ataques ucranianos transfronteiriços. Belgorod é uma das regiões do sul da Rússia com uma população de cerca de 1.530.000 habitantes em 2022, de acordo com dados do governo russo, e o centro administrativo da região, com nome idêntico, fica próximo da fronteira ucraniana. Houve vários casos relatados de ataques em Belgorod, pelos quais a Rússia culpou a Ucrânia, embora Kiev não tenha reivindicado a responsabilidade. Neste ponto, especialistas acreditam que além de proteger a Rússia, os reforços na fronteira de Belgorod podem fornecer outras informações sobre a atual estratégia do presidente russo, Vladimir Putin, e como seu regime vê o desempenho de suas tropas. Isso significa que a Rússia deve manter sua fronteira em mente, por causa da proximidade dos militares ucranianos, já que a Ucrânia retomou boa parte da região de Kharkiv em setembro, enquanto as tropas russas se retiraram da área. Além disso, a fortificação da fronteira também pode ser um golpe de relações públicas por parte da Rússia, com o objetivo de mostrar à população russa que eles estão ameaçados pela Ucrânia, embora seja improvável que Kiev realmente envie tropas através da fronteira russa. Por outro lado, a construção de fortificações por parte da Rússia também poderia indicar que suas tropas não devem avançar tão cedo, já que esta posição é defensiva. Por fim, também poderia indicar a realocação de tropas para outros teatros, embora a doutrina militar preconize que as fortificações devem ter apoio de tropas e artilharia para que sejam efetivas. E em outubro, as autoridades russas anunciaram a construção de fortificações fronteiriças ao longo da região russa de Kursk, que compartilha sua fronteira oriental com a Ucrânia. Além disso, nas últimas semanas, as autoridades russas das regiões fronteiriças também estão verificando abrigos anti-aéreos em uma área mais ampla do que aquela que se fazia desde fevereiro. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho